Nada vai mudar o que aconteceu Se você não sabe quem não quer sou eu Foi por abaixo, o laço se desfez Não tem mais a comendo e nem segunda vez Vou me recompor, regar meu coração Pra colher as cores em qualquer estação Já não tenho mais móveis de lugar De você eu não quero mais lembrar E pra resumir, me deixa andar Eu quero sair Preciso me encontrar Eu vou ser feliz Cansei de chorar Por não a hora de enxergar Nada vai mudar o que aconteceu Se você não sabe quem não quer sou eu Foi por abaixo, o laço se desfez Não tem mais a comendo e nem segunda vez Vou me recompor, regar meu coração Pra colher as cores em qualquer estação Já não tem mais a comendo e nem segunda vez De você eu não quero mais lembrar E pra resumir, me deixa andar E pra resumir, me deixa andar Eu quero sair Eu quero sair Preciso me encontrar Eu vou ser feliz Cansei de chorar O novo amor há de enxergar 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 O novo amor há de enxergar